Missão Preço Baixo Preço NIC A ordem do gerente é economizar Nesta quinta exclusivo no clube Alcatra com maminha peça quilo 23,50 Filé de costela maturata quilo 35,99 Leite longa vida e também um litro 3,99 Óleo de soja lisa ou soia pet 900 ml 4,89 Biscoito maisena piraque tradicional 200 gramas 2,99 Papel higiênico neve com 16 unidades 19,99 Parcele em até 4 vezes sem juros ou pague com Pix A CIDADE NO BRASIL